Fala pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica de Confeitar. Gente, hoje vamos fazer este lindo bolo natalino, é um trombo natalino na verdade, que ficou bem da hora. Vamos fazer o passo a passo, desde a massa, o nosso suspiro. O recheio eu vou deixar da tua preferência, estarei usando o meu de prestígio, mas a massa e suspiro vamos fazer aqui agora. E vamos montar o bolo. No final do bolo, eu vou cortar para vocês, até porque este bolo eu fiz especialmente para você, criatura. Fazer na tua confeitaria, para fazer para os teus clientes, ou então fazer para a tua casa, tá bom? Outra coisa, gente, aqui na descrição do vídeo tem nossos links das nossas redes sociais, tem a nossa loja virtual, das nossas parcerias. Então, clica nos links, você pode de repente comprar na nossa loja, nos nossos links, todos os cursos que a gente deixa aqui, é exatamente para você comprar com preço bem inferior do normal e, claro, ajudar o canal Arte na Confeitaria. Me ajudando assim, estarei trazendo mais conteúdo para vocês. Então, chega de papo, porque hoje vamos fazer este lindo bolo natalino. É um tronco natalino, gente, ficou bem da hora. Então, para todos, um feliz Natal e vamos o passo a passo. Vamos lá? Vamos o passo a passo da nossa massa. Gente, eu tenho 10 gemas, veja bem, vá anotando aí, criatura, 10 gemas. Estarei batendo junto com 100 gramas de açúcar refinado, se você não tiver, pode usar o cristal. 10 claras, veja bem, eu separei a clara aqui das gemas. E estarei batendo com as claras 140 gramas de açúcar, na primeira parte. Dividi em duas partes aqui, certo? Para o trigo eu tenho 140 gramas de farinha de trigo já peneirada. 5 gramas de fermento químico. Eu tenho 100 gramas de leite líquido, temperatura ambiente, ou não, pode ser gelado, não pode ser congelado. E 100 gramas de óleo de soja. Estou usando o mesmo óleo de soja, tá bom? Pessoal, olha só. Aqui então as minhas 10 gemas com as minhas 100 gramas de açúcar. Estarei batendo isso aqui com uma pitadinha de sal opcional. Estou usando a minha batedeira normal, certo? De grampinho aí, como você está vendo, beleza? Até ficar bem homogêneo. Ficou bem homogêneo assim, vamos reservar essa parte aqui, beleza? Agora vamos bater as nossas claras. Pessoal, eu tenho aqui uma batedeira bem bacana, de 700 watts, muito boa. Mas estarei usando mesmo apenas o bol da minha batedeira. Deixa eu pegar aqui. Porque eu vou usar com vocês realmente essa pequena mesmo que eu gosto também. As minhas 10 claras, olha só, eu vou bater agora. Até ficar bem ponto de neve mesmo. Pitadinha de sal é opcional. Eu gosto de colocar, mas é opcional. Pessoal, olha aqui ó. As minhas 140 gramas de açúcar eu vou dividir em porções. Vou colocar nosso pouquinho e vou, olha aqui ó, colocando, certo? Até, não pode colocar tudo de uma vez, porque senão pode ser que as tuas, o teu efeito de neve da tua clara pode desandar, pode desfazer. Então vai colocando aos pouquinhos que vai ficar bem da hora. Feito isso gente, olha que bacana. Vamos agora misturar as nossas, os nossos ingredientes. A primeira parte aqui ó, as claras, as gemas. Vamos misturar com as claras. Tá? Se você quiser colocar aqui o trigo, coloque nessa hora aqui. Tá bom? Vai ser bem bacana. Pode colocar. Então eu estou mexendo aqui ó, as minhas claras em neve, com as gemas já batidas. Você pode acrescentar aqui nesse exato momento o trigo, só que estarei usando depois, mas tanto faz. Tá bom? O leite, olha só. Eu vou colocar aqui o leite numa vasilha maior, juntamente com o óleo. Por que isso? Porque eu não posso misturar esses dois ingredientes direto lá, nas minhas claras, com as gemas. Porque senão vai ficar, não vai dar o ponto bacana, não vai dar aquele ponto macio que eu quero. Certo? Olha aqui. Então agora eu estou misturando. Feito assim, fica bem mais fácil depois. Eu apenas pego um pouco das minhas claras com as gemas e agora eu vou devolver para o bol. E acrescentar o trigo. Certo? Feito isso, olha, já está misturado. Não vai correr o risco de deixar as minhas claras em neve desandar, desfazer, porque eu já misturei aqui. Então olha só, misturando. Agora sim eu vou acrescentar o meu trigo e também o fermento. Como falei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem acrescentar lá na frente, antes do óleo com o trigo. Certo? Lembrando que a receita estarei deixando aqui na descrição do vídeo também. Tá bom? Olha aqui, ó. Colocando aos pouquinhos, bem devagarinho mesmo. Não vai fazendo assim, os efeitos que eu fiz aqui de neve das minhas claras, não vai desfazer. E eu vou ter uma massa super fofinha para fazer o nosso bolo tronco. O meu forno já está aquecido aqui a 180 graus. Certo? Olha que da hora. Feito isso, gente, olha aqui, ó. Massa bem bonita. Pessoal, estou usando aqui forma de pizza, tá? Porque as minhas não estão ocupadas. Mas aqui, ó. Forma de pizza de 35 centímetros. Estarei usando duas formas de pizza. Vai dar certinho essas duas formas aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dividir essas duas porções. Dividir aqui em duas partes, na verdade. E vou colocar para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Você vai colocar lá. Depende do forno, vai observando, certo? Depende muito do teu forno. Pode ser que a quantidade de tempo aqui pode ser inferior ou superior à do seu forno. Então, preste bem atenção no seu forno. Sobre o tempo, eu não vou falar. Para o nosso suspiro, estarei usando aqui 240 gramas de açúcar refinado. Veja bem. 240 gramas de açúcar refinado. E 180 gramas de claras. Beleza? Vou levar ao fogo até dissolver totalmente o açúcar daqui da minha panela. E aí você vai mexendo sem parar, fogo baixo. Até realmente você não sentir mais aí os grãozinhos do açúcar. Eu não estou usando termômetro, não estou usando nada, gente. Só vou mesmo isso aqui usar. Vou perceber. Depois eu vou tocar aqui. Dá para tocar assim. Você não está mais sentindo o grãozinho do açúcar? Está perfeito. Já pode levar direto para a batedeira, tá bom? Olha aqui. Vou mexer aqui e vou levar ao fogo. Misturando bem o nosso suspiro, para fazer o nosso suspiro. Pessoal, eu levei ao fogo. E olha só, como eu falei para vocês, está bem aqui. Não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. E também não pode ferver. Agora sim, gente, eu vou precisar da minha batedeira planetária. Se você não tem, você pode usar a senha de mão. Dá para bater, Jota? Dá sim. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas você também consegue. Para facilitar, então, agora sim, estarei usando a minha batedeira. Beleza? Total aqui, ó. Novamente, um pouquinho aqui de sal. Você que gosta de colocar aqui um pouco de sal no açúcar, para dar aquele gostinho do grão. Pessoal, esse é o ponto do nosso merengue. Fique bem. Olha aqui. Esse é o merengue que vamos fazer o nosso suspiro. Certo? Olha, esse é o ponto que eu gosto. Fica um ponto bem macio. Não tem nenhum grãozinho de açúcar. E também não pode ficar muito airado. Eu gosto assim, certo? Então, eu tiro aqui o acesso do meu globo. Olha aqui, ó. Esse é o ponto que eu gosto para fazer os meus suspiros, certo? O merengue perfeito está aqui. Eu gosto assim. Vamos, então, colocar aqui num bico de número 10. Perlé. Eu tenho aqui, gente, uma pequena forma só para demonstrar para vocês, tá? Olha aqui, ó. Fazendo mesmo assim, pequenos pontinhos, porque esse aqui vamos fazer os nossos gogumelos. Olha que da hora. Agora, não coloque direto na forma. Sempre coloque em papel manteiga, algo para que depois você possa retirar, porque senão vai grudar na tua forma. Então, sempre coloque realmente no papel manteiga. E vamos deixar secar em temperatura ambiente ou então em fogo muito baixinho no forno. Olha aí. Vou fazer assim também, ó. Vou fazer os pezinhos do nosso gogumelo. E vamos fazer isso aqui de um dia para o outro, pessoal, tá? Não é do mesmo dia. A nossa massa pronta, gente. Vamos, então, montar aqui os nossos troncos natalinos. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu já tirei um pouco de pele aqui. Pessoal, a minha massa está bem fofinha. Está bem gostosa. Eu estou usando, então, como eu falei para vocês, de preferência o teu recheio. Eu estou usando aqui, gente, o meu recheio de prestígio com geleia de frutas vermelhas. Eu gosto desse gosto cítrico com doce, tá? Mas fica à vontade para fazer aí o teu recheio. Estou envolvendo assim, ó. Com o papel manteiga e depois vou levar para a geladeira. Uns cinquenta minutos, duas horas. Está muito bom já para fazer a tua montagem. Feito isso, pessoal, a minha durou aqui uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. No meu congelador. Já deixei descongelar aqui um pouquinho. E agora sim vamos montar o nosso bolo tronco. Olha que da hora. A massa é muito gostosa, muito fofinha o nosso recheio. Deixa eu virar isso aqui, peraí. Assim é melhor. Pronto, olha aqui, aproveitando toda a massa. E aqui está. Olha que da hora. Vou colocar aqui em cima do papel manteiga, porque nós iremos agora usar chocolate nessa parte aqui. Organizando. Olha aqui, ó. Tirando. Olha que da hora. Deixa eu comer aqui, ó. Muito bom. Gente, é muito gostoso. Pessoal, para essa cobertura eu estou usando aí gota de chocolate meio amargo. Somente ele. Coloquei no micro-ondas de trinta em trinta segundos até derreter. E agora eu estou colocando com a minha espátula. Coloque uma leve camada. Se você de repente quiser assim, ou quiser uma camada bem fininha. Tá? Olha, eu estou revertindo todo aí o meu bolo. Somente mesmo com o chocolate. Eu não estou usando chantilly. Não precisa usar nada. Tá bom? A massa está bem fofinha. Você vai colocar então aqui, ó. As gotas de chocolate para derreter a trinta segundos no micro-ondas. Até derreter completamente. Depois você vai colocar a tua espátula assim fazendo o teu bolo, a tua casca do teu bolo tronco. Só fazendo assim já fica muito bom. Já fica bem parecido realmente com uma casca de madeira. Olha que da hora. Mas, pessoal, eu estou usando aqui um pincel para dar um efeito melhor ainda de realmente madeira. Tá? Fazendo aquele efeito assim de cascata. Olha aqui, ó. Apenas pincelando o meu pincel de silicone com as minhas gotas de chocolate meio amargo. E olha que fica muito bonito. Eu coloquei então, gente, o papel manteiga aqui na minha bandeja, na minha base, para evitar a sujeira. Feito isso, após secar, pessoal, com a minha espátula, eu estou tirando aqui os excessos, ó. Descolando. É fácil descolar. Olha que da hora. Tira sempre com cuidado, que pode sim quebrar por causa da casca que está muito fininha do chocolate. Tá bom? Então, tirando aqui com cuidado. E assim eu evito deixar muita sujeira na minha base. Olha. Tirando aqui. Olha, até arrachou um pouquinho, pessoal. Olha como está bem fininha a casca, mas... Feito isso, é só pegar aqui o pincel novamente e pincelar em cima. E o chocolate já faz, então, aí o seu trabalho da colagem. Gente, e olha que fica muito bonito. Fica muito parecido, como falei para vocês. É um verdadeiro tronco natalino. Muito saboroso. Está aqui. Essa é a primeira parte. Beleza? Os nossos suspiros. Vamos lá? Pessoal, eu reservei aqui, ó. Já está bem sequinho os meus suspiros. Então, vamos fazer os nossos gogumelos. Com a faca... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma faca. Essa parte assim aqui, gente. Lembra dos palitinhos que eu fiz também? Eu vou dividir. E vou colar assim. Só que eu vou colar com o próprio chocolate. Derretido, certo? Com a faca. Estou tirando aqui, ó. Fazendo uma pequena cavidade. Agora, coloca aqui no chocolate e fazer uma pequena colagem. Tenha cuidado, porque é muito frágil. Pode quebrar assim. Por isso que eu faço vários. Porque eu tenho certeza que quebra. Só que eu tenho para fazer, para repor. Olha que da hora. E assim estou fazendo. Olha, novamente. Furando aqui, ó. Com a faca mesmo. Pegando um pedacinho que eu deixei de palitinho. De suspiro. Submejo no chocolate. E vou fazendo aí os meus gogumelos. Quebro aqui um pouquinho. Deixa eu rejeitar isso aqui, olha. Falei para vocês que é muito fácil. Pronto. Colei. Está aqui. E assim vou fazer vários, tá bom? Todas as minhas redes sociais. Os nossos links. A nossa loja virtual. Tudo aqui na descrição do vídeo. Para você ajudar o canal Arte na Confeitaria. Então, não deixe aí de visitar, tá bom? Eu vou também fazer aqui um pequeno furinho aqui, gente. Lembrando que essa casca está muito fininha. Pode sim rachar. Opa, ó. Falei rachar, rachou um pouquinho. Mas depois, novamente, eu venho colando com o meu pincel. Olha aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui novamente. Pessoal, fica muito bonito em cima de uma mesa. Eu estou fazendo aqui nessa bandeja retangular. Nessa base retangular. Mas você pode fazer em um prato. E fica muito da hora. Olha aqui, ó. Esse aqui. Não vou colocar ainda o pezinho. Porque estarei colocando na parte de baixo. Assim. Agora é só montar, certo? Vamos lá. Porque o tronco em si já está perfeito, pessoal. Se você, de repente, não quiser colocar o gogumelo. Não bote. Fica de boa assim também. Sem problema nenhum. Quer colocar algumas rosas em cima. Flores. Pode colocar. Em vez do gogumelo. Certo? Olha aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Também colando com chocolate. Com o próprio chocolate assim. Deixa eu ajeitar aqui. Olha aí. E aí você vai colocando a gosto, a quantidade. Gente, esse é o bico número 2. Estou usando aqui agora chantilly. Apenas para fazer um efeito de graminha aqui, ó. Para dar mais aquele efeito bacana. Dar aquela árvore caída mesmo. No chão. E os gogumelos próximos aqui, né? Aqueles gogumelos que saem da madeira caída, claro. Olha aí. Outra coisa. Se você depois, de repente, quiser aqui colocar em cima açúcar gelado. Com a peneirinha bem levezinho. Para dar aquele efeito de neve. Fica muito bonito. Eu não estou usando aqui, certo? Mas você pode sim colocar depois. Feito isso aqui, burrifa um pouquinho de açúcar gelado. Que fica perfeito também. Tá? E assim que eu estou fazendo. Olha que da hora. Fica muito bacana, gente. Olha aqui, ó. Fazendo agora aqui uns pontinhos também. Com chantilly. Só para dar aqui um destaque. Certo? Com o pincel, vou fazer agora, pessoal, um leve pontinho assim nos gogumelos. Só para dar mais um charme. Se não quiser colocar, não coloque. Fica de boa. Tá? Mas se você vai colocar, deixa bem suave o efeito. Tá bom? E olha que da hora. Gente, prontinho. Olha como fica bonito o nosso tronco natalino. Veja que bonito. Fica bem elegante. Você pode aí usar a sua imaginação. Fazer do seu gosto. Mas eu quis fazer com muito gosto para você. Com muito carinho. Esta dica de Natal. Que eu tenho certeza que vai fazer sucesso na tua confeitaria. Para teus clientes. Na tua casa. Enfim. Então, esta é a dica natalina aqui do nosso Arte na Confeitaria. Se você já gosta, deixa aí o like, gente. Que é importante para o canal. Compartilha este vídeo. Agora, claro, eu vou cortar aqui. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha a casquinha. Falei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Olha ali. Que gostoso. Deixa eu cortar aqui a casquinha. Ela ficou bem fininha. Olha aqui. Efeito realmente de casca. E deixa eu amar. Hum. Nossa, fica lá. Fica muito gostoso. A massa bem suave. Olha que delícia. E vamos provar. Gente, está muito gostoso. Eu gosto muito do... Desse gosto doce. Do prestígio com o cítrico das frutas vermelhas. Olha. Muito bom. Hum. Desculpa, mas eu tenho que provar isso aqui, gente. Olha. Olha isso aqui. Olha. Ó. Hum. Pessoal, olha aqui. A casquinha fica bem crocante. Olha aqui. Muito deliciosa. Bem fininha. E, claro, essa aqui foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês. Curte aí. Compartilha. Porque vai fazer um sucesso na tua confeiteira. Olha que delícia. Bem fininha. Ficou maravilhoso. E, claro, eu vou provar. Olha aqui. Hum. Fiquem todos com Deus. Deixa eu aqui me fartar. Tchau, galera. Fiquem todos com Deus. Vamos lá. Cara, é muito gostoso. Nossa. Perfeito. Hum. Olha aqui. Uau. Que delícia. Gente, tchau. Tchau, 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 tchau.